Vamos à cabine do Sport TV com Luiz Carlos Júnior, com Lédio Carmona e com Ricardinho que acabam de acompanhar uma bela exibição da seleção brasileira, hein Luiz? É verdade, Marcelo Barreto, eu queria só falar do seguinte, sem estar pescando nada com o computador na minha frente, o arquiteto italiano que construiu a Basílica foi cego por Ivan o Terrível, porque a Basílica ficou tão extraordinária que ele não queria que o arquiteto fizesse algo tão belo. E diz a lenda que ele foi cego por Ivan o Terrível para que jamais fizesse algo tão bonito. Legal. Muito bem, vamos falar do jogo aqui em Viena então, nós estamos com uma hora, mas eu pensei que você fosse fazer um comentário mais efusivo, ficou só nesse legal. Eu ainda estou na Áustria, Luiz, ainda não fui para a Rússia. O Barreto está com o computador aberto, lendo e tal, eu vou, eu descarrego esse conhecimento, fala aí Marcelo Barreto. Deixa eu aproveitar o computador aberto, deixa eu aproveitar o computador aberto para te dizer o seguinte, o arquiteto italiano que eu citei construiu a torre lá do Kremlin. Os da Basílica aqui foram outros, mas a história que você contou está correta. Os arquitetos responsáveis pela construção dessa linda catedral de São Basílio, aqui bem atrás da gente, que vai iluminar o estúdio, porque não abençoar o estúdio do Seleção Esporte TV, eles tiveram os olhos furados por ordem de Ivan o Terrível, ele era terrível mesmo, Luiz. Mas tinha que me conectar, né? Mas tá bom, são os arquitetos então, foi mais terrível ainda, porque foram os olhos de vários arquitetos. Mas vamos falar do jogo aqui, Ricardinho, vamos lá, esquece a Basílica, esquece, nós vamos a Moscou, amanhã estaremos aí amigos, mas vamos falar do último amistoso da Seleção, o Brasil aprovou? Sem dúvida que aprovou uma...